Olá, aqui é o Ronald do Departamento Comercial da Apollo Trailer e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa bem legal, que é o fechamento de touro. Muitos clientes nos perguntam a respeito desse fechamento, se confundindo muitas vezes com o próprio touro do trailer. O touro é um item original de série. Em todos os trailers e motorhomes da Apollo, ele vem com esse braço de nox e vem com o touro, o touro de rolo que ele fecha aqui no trailer. No entanto, existe um outro acessório que são as paredes do touro. Então, olha só, esta parede frontal, aquelas duas paredes laterais, que é... Dê uma olhada aqui, olha só que legal. Esta daqui é a embalagem total do touro, ou seja, ele ocupa muito pouco volume, tá? E essa daqui é a parede justamente que eu não desdobrei. Então, olha só o pouco volume que ela tem. Ela é toda presa via zíper, então, se vocês repararem, aqui no touro ele tem o trilho do zíper. Olha lá. Esta paredezinha aqui, ela fecha desse lado aqui. E olha que pouco volume. São três, na verdade, dessa daqui. Esta e mais as duas que já estão montadas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora que recursos legais que elas têm. Olha só. Porta, quando nós estivermos com esta parede aqui fechada, nós criamos mais um ambiente do trailer. Então, tem a parte interna do trailer e aqui nós podemos, olha só, a cozinha externa, a gente pode estar cozinhando aqui fora do trailer e convivendo com os nossos conhecidos e familiares por aqui. Mas dê uma olhadinha aqui que legal, olha só. Olha só, para abrir a portinha, ela pode ficar enroladinha e ela tem aqui em cima o prendedor. Ou seja, você fica com uma porta extremamente funcional nesse fechamento. Entra aqui para ver por dentro, que legal. Nós temos aqui uma cortininha, ou seja, uma privacidade total. Ou seja, tem a janela transparente e tem essa cortina que ela fica por cima do fechamento do todo. E aqui, olha só, é uma ventilação arejada, é uma telinha arejada, que pelo lado de fora, eu vou mostrar para vocês aqui como que fica. Então, desse lado aqui, essa tela, ela na verdade é o fechamento da cortina arejada que está lá do lado de dentro. E se a gente botar aqui, a gente pode deixar ela esticada, com essas cordinhas. Então, elas ficam bem esticadinhas do ângulo que quiser. Olha só, com ventilação enrolada aqui em cima. Ela pode ficar enroladinha aqui em cima, ou ela pode ficar fechada. num dia de muito frio, tá? Olha só que legal. Elas podem estar amarradas aqui, ó. Então, ela fecha aqui e fecha aqui. Pessoal, essa parede do todo é um acessório muito legal para as pessoas que costumam ficar alguns dias paradas no mesmo local, porque ganha um cômodo a mais do trailer. Em regiões muito frias, que às vezes você quer estar confraternizando com a família, fazendo uma comida. É um acessório que não custa caro, leve, fácil de conduzir, né? Fácil de levar, de guardar dentro do equipamento. E não demora a instalação. A instalação disso aqui não vai levar mais do que 10 minutos de montagem entre colocação dos zíperes, aberturas, alinhamentos. É muito legal, pessoal. É um acessório que nós não tínhamos um vídeo até um determinado momento. mas fica aí a sugestão, quem quiser estar colocando como acessório da Apollo Traylor. Um abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto